Quais são os sinais de TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade? E quando ficar alerta que isso pode prejudicar o desenvolvimento dos nossos pequenos? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho da parte neurocientífica. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga infantil e neurocientista da infância, e venho aqui para explicar para vocês o que é e como é que a gente pode ajudar nossos pequenos a melhorar as habilidades quando a gente percebe os sinais de alerta. Então o TDAH, na verdade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, poderia ter esse D de déficit substituído por excesso de atenção. Quando uma criança apresenta sinais e sintomas, que nós falamos, ah, ele tem déficit de atenção. Na verdade, ele não é uma criança que presta pouca atenção nas coisas. Ele não é uma criança que é apática ou desligada do mundo. Na verdade, ele presta muita atenção em tudo. E essa atenção gera uma dificuldade de desengajar de atividades menos importantes de coisas que ele está fazendo que não são prioridades para prestar atenção em coisas que seriam muito mais importantes do ponto de vista ambiental, social, educacional, escolar. Então é uma criança que se distrai facilmente porque a atenção dele vai para todos os lugares. E ele tem dificuldade de deixar, abrir mão desses estímulos distratores para voltar para o foco. E isso faz com que ele se perca e fique com sintomas de hiperatividade que podem aparecer tanto no corpo quanto na mente. Uma mente que não para de pensar. Um corpo que precisa buscar o tempo todo estímulos para saciar essa necessidade do cérebro de sempre ter uma parte dele apaziguada por esse excesso de estímulo. E isso traz prejuízos para a vida da criança porque essa criança vai deixar, vai perder muitas coisas do que uma professora está falando, vai perder muitas coisas do que os pais estão tentando explicar e ensinar, vai perder muitas coisas da terapia. Então nós temos que ter técnicas para trabalhar o quê? O foco e o tempo de permanência da atenção dessa criança. Nós vemos muito esses sintomas em crianças autistas. Por quê? O déficit de atenção e a hiperatividade, o TDAH e o TEA, transtorno do espectro autista, tem muitos genes em comum. Mais ou menos aí 80% das crianças autistas tem também déficit de atenção associado. Por isso que muitas vezes os pais se confundem. Mas será que é autismo? Será que não é um TDAH? Será que... Veja, na maioria das vezes isso está junto. Por quê? Qual é a grande diferença? A grande diferença é a socialização. Então uma criança autista tem também uma questão na socialização que é feita de uma forma inábil e inadequada, que a gente consegue perceber pouco quando ela é pequena ainda. Mas pode também ter alguns atrasos por causa desse conjunto de sintomas. Atrasos na comunicação, atrasos na aprendizagem. E esse é o problema. Então tendo isso, se você percebe, esses sinais é intervenção imediata, independente do diagnóstico que ele vai receber agora, que ele vai receber daqui a um ano depois de intervenção, ou que vai ser no futuro. O importante é que sim, se tem atrasos ou prejuízos, a gente precisa tratar. Sabe por quê? Porque esses atrasos, eles ficam cumulativos. Esses atrasos, eles não acontecem magicamente de despertar em algum momento esse cérebro, amadurecer e essa criança recuperar os atrasos. Não. A tendência é ficar acumulando, porque tem muitas questões, muitos circuitos ali dentro do cérebro que vão ficando prejudicados. Então, o que acontece depois de alguns anos com uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno mesmo? Ela tem uma alteração nos circuitos aqui do lobo frontal. E aí ela tem mais dificuldade de controle inibitório. O que é controle inibitório? É quando a gente... Sabe quando você quer... Você queria ter segurado, mas daí você já falou o negócio? Que você não conseguiu inibir aquele estímulo, que veio, a hora que você vê, já foi, já falou, já fez isso e você fala... Caramba, não devia ter feito, não devia ter falado. Essa é a dificuldade de controle inibitório. Uma criança TDAH tem muito, muitas dessas falhas. Tem dificuldade em funções executivas, que envolve se organizar, fazer planejamento, fazer, usar os recursos do lobo frontal para conseguir priorizar tarefas, reunir tudo isso e entregar um projeto, algo pronto. E tem dificuldade, obviamente, na atenção, na atenção dividida, na atenção compartilhada. Por isso que a gente precisa cuidar. Como é que cuida? Com estimulação correta. Não é uma brincadeira que, aleatoriamente, a gente está lá sentado brincando com a criança, a gente espera que vá para algum lugar ali dentro do cérebro e estimule esse cérebro. Não. Nós temos tarefas, nós temos exercícios, nós temos brincadeiras de organização, planejamento, atenção, que vão ajudar essas crianças. Mas isso precisa ser feito com estratégias baseadas na ciência aba e estratégias naturalistas. Por isso que a gente precisa se capacitar, conhecer, conhecer as técnicas, conhecer bem os terapeutas, procurar terapeutas que possam ajudar nisso. Combinado? Se você quer saber mais, coloca aqui nos comentários para mim e dá um joinha nesse vídeo que eu vou entender. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho